Aqui gente, o Realcio tem que entender que está numa fase ruim e nós vamos sair dela, sacou? É julgando, é julgando, é na hora que entrosar, fazendo os gols e desembolando. Ô gente, gostaria aqui ó, bem estranho de que eu tô mal, que eu vou parar não, rapaz. Isso é nosso, se precisar, nós joga com você, eu entro e vou correndo do seu lado. Mas um cara igual você não pode parar comigo, eu vou parar de jogar bola não. Falou? Vitória que é primeiramente pra Deus e pra você hoje, falou? Tamo com você, tamo com você Dedé também, a gente sabe que o de hoje não foi legal, mas tamo aqui velho. E o legal é isso agora, nós ir embora, fazer um churrasco ou sei lá, cada um ir pra sua casa e boa. Isso mesmo, vambora aí ó. Fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí gente. Fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí, fecha aí. Fala Alex, beleza? Brigadão esse fômulo lá embaixo tá agora. Aqui ó, vambora lá. Um, dois, três, real, cê. Bem, ouvintes da rádio Imperatriz, a rádio do esporte amador. Mário Lopes, direto do campo do Tupinense, ao meu lado com Binha. Binha, que é presidente do Realce, que está disputando o campeonato verão dia de sábado. Binha, me fala um pouco dessa nova trajetória no campeonato de verão com a sua equipe Realce. Você, que também é capitão da Portuguesa, dia de domingo e que irá disputar o campeonato brasileiro da Série A da Vazia da Federação Mineira de Futebol. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde pra você também, Bahia, pela cobertura aí, pelo torneio de verão. Nós estamos aqui na luta, né? Um trabalho que vem semana toda, entendeu? É complicado, tem a ajuda do meu Chico. Então nós vem trabalhando, perdemos a final da Copa Supercopa. Um mérito do time, uma vontade do time. Hoje voltamos a jogar no torneio de verão. Pegamos o time quarta-feira, o time de vontade, o negócio, empatamos de 2x2. Mas hoje voltamos, colocamos a cabeça no lugar e saímos com a vitória de 4x0. Mas com esse sol, é complicado. Mas estamos com a vitória e partimos para a próxima. Binha, aos poucos, a gente vê, e também a Rádio Imperatriz busca isso cada dia que passa, a valorização do futebol amador. Você também está, brevemente, fazendo um grande campeonato no campo do Centro Social do Providência. Me fala um pouco desse campeonato que você vai fazer ou do torneio que você vai fazer e fala para os ouvintes o que que deve ter para poder também participar ou estar vendo essa grande cobertura que a Rádio Imperatriz também estará junto com vocês. Primeiramente, eu estou fazendo um projeto no bairro. Esse projeto é para fazer um torneio no bairro à noite. É a segunda edição do torneio Craques da Vaz. Então estamos com esse projeto que todo ano fazemos um torneio lá no bairro. E o bairro não tem nada, entendeu? Então nós estamos fazendo esse projeto para fazer esse torneio. Esse torneio Craques da Vaz é time variado. É a mesma coisa de campeonato amador. É jogador que disputa amador, entendeu? Então é um torneio bem disputado, um torneio bacana, entendeu? Ano passado todos que disputaram gostaram. O campo estava cheio. Quem gostar, quem estiver disposto a disputar, a vaga está aberta, entendeu? Mas espero contar com todas as equipes, já está confirmado comigo. E dia 6 de março começa o torneio Craques da Vaz. Bia, os ouvintes e a Rádio Imperatriz te desejam boa sorte. Te desejam no seu campeonato e em todos os campeonatos que você esteja à frente, sucesso. Porque o campeonato Craques da Vaz também terá sucesso. Onde a Rádio Imperatriz irá te dar todo o apoio. Porque nós somos a Rádio Imperatriz, nós somos a rádio do futebol amador. E aonde está o amador, a rádio está junto, acompanhando e valorizando. Eu tenho que agradecer a você, Baiano, pela essa boa abertura. Se Deus quiser vai dar tudo certo com a Rádio Imperatriz, dando início ao torneio até o final, entendeu? E se Deus quiser vai dar tudo certo, todo mundo vai gostar e vai dar... Todo mundo vai estar mais disposto. Unido, unido. Unido, o campo vai estar cheio, entendeu? Vai ser um espetáculo marcando cada jogo. É, e lá enche mesmo. Olha, Mário Lopes, direto do campo do Tupinense com o Binha. Binha, zagueiro da portuguesa. Binha, presidente do Realce. E um grande cara que a gente precisa dele demais. Porque ele só vem buscando, cada dia que passa, a melhora para o futebol amador. Mário Lopes, direto do campo do Tupinense. Boa tarde! Fui. Diga, boa tarde, deijiro. Deu que vale mais devem dizer que aquele sertão a diretriz seu, touching aski, minha mãe. E lembrei do gewissão com o Brasil. Tchau, ótimo.